A proposta de valor é que eu comparo ela ao Tinder Se você aí está no Tinder, você vai me entender No Tinder eles falam o seguinte Pessoa 1, pessoa 2 querem se conhecer, querem sair, querem, sei lá, fazer coisas E aí elas têm que propor valor Elas precisam começar a dizer que ela é isso, que ela é aquilo, que ela gosta daquilo Que ela gosta de tal música, que ela gosta de tal comida, que ela estuda em tal lugar Que ela é uma ótima profissional, que ela é uma pessoa bacana, que ela é tranquila, que ela gosta de viajar E o outro lado fala assim, além de ela ser assim, assim, assada, fisicamente Ela é muito atrativa na forma pessoal dela ser E aí dá match, e essas pessoas se encontram Só que quando elas se encontram, dá pau Nada daquilo que foi prometido foi cumprido Aí não tem a próxima compra Você quer ser um cara que dá match nas suas vendas Ou você quer ser um cara que dá churn, que dá evasão As pessoas se afastam de você Então, o lado de lá, que olha pra tua empresa E você olhando pra ele, são congruentes Precisa se encontrar Aí tem que dar uma conexão Se deu conexão, deu match Foi, a venda tá consumada E aí E aí E aí